Muito bem, Baby Doge é uma plataforma descentralizada e realiza a listagem da rapaziada, a galera pode ir lá, aparentemente é grátis e é isso, mais um projeto listado em Baby Doge Swap, é o que está aparecendo aqui na área de farm. Baby Doge feliz em anunciar o tal do Dex Check, acho que é isso, aí nova listagem na área lá da fazenda, patrocinada e troca ao vivo, bom, tangenciando esse Dex Check aí é uma plataforma aprimorada por inteligência artificial, que oferece análise de moedas e tudo mais. Mas uma coisa que Baby Doge está aí se aproximando, será que tem a ver com outros projetos Baby Doge? É, porque Baby Doge se aproximou de uma inteligência artificial e depois revelou que iria lançar um gerador de imagem. Aqui outra inteligência artificial, nesse sentido aqui de análise de moeda, será que vem novidade por aí? É possível que venha e é possível que não venha também, de certa forma essa nova listagem está disponível em Baby Doge Swap, é isso, e até o próximo vídeo.